O laudo, e em primeira mão na televisão, você vai ouvir e saber o detalhe do laudo. Por que que teve aquela explosão? Qual foi o motivo do início da explosão? O laudo conclui. Vamos ver a reportagem? Evandro Mandadori tem mais de maiores informações. Vem comigo, em primeira mão, a informação aqui no Balanço Geral. Nossa, eu vi o meu! Com medo de ficar aqui na... Olha, barulho! Meu Deus do céu, boi, olha isso! No dia, ninguém conseguia entender o porquê da explosão. Era período da tarde quando os cilindros de oxigênio dessa empresa literalmente começaram a cair do céu. O susto veio acompanhado de um incêndio na marcenaria que fica ao lado. Foram momentos de pânico. No momento que houve a explosão, aí começou a desabar tudo em cima da gente, só deu tempo de correr. Todo mundo está meio assustado, porque o prédio inteiro tremeu, né? Só deu na nossa vida. Já chega o que nós estamos passando aí com essa pandemia. Agora um acidente desse... Meu Deus do céu, espero que em 2020 não se resume nessas tragédias. A própria polícia reconhece que não é comum acontecer explosões com esse tipo de material. Passado o susto, uma perícia foi realizada para descobrir o que provocou tanto estrago e porquê esse depósito de oxigênio e acetileno quase explodiu por completo. O documento entregue à polícia aponta que foi um cilindro que havia acabado de ser reabastecido que provocou a explosão. De acordo com o delegado que investiga o caso, o volume no casco não era compatível com a carga. Todos os crimes que deixam vestígios, por lei é necessário um exame pericial para se apurar as causas e principalmente para orientar a investigação. No caso específico, concluiu a perícia que um dos cilindros de oxigênio não suportou a pressão a que ele estava submetido. Isso desencadeou todos os demais processos. Inicialmente ele estava em um caminhão, estava na carga de um caminhão. Com essa explosão inicial eles caíram, atingiu tanque de diesel e ali também iniciou o incêndio e na sequência as demais explosões. Ninguém ficou ferido no dia porque a família dona do depósito estava em uma área mais afastada, no escritório da empresa. Com base no laudo que foi entregue pela perícia, a Polícia Civil de Maringá deve descobrir agora na investigação se o cilindro que causou a explosão foi abastecido de forma manual ou automática, pois se foi de forma manual existe a chance de um erro humano. Agora devem prosperar as investigações, foi apresentada a nota fiscal de onde houve a recarga desses cilindros. Então todo esse contexto agora, a partir desta constatação dos peritos, deve se orientar, como eu disse, as investigações no intuito de verificar se houve de fato uma falha humana e que possa ser responsabilizada criminalmente ou se no caso se tratou de uma incidente ali que não possa ser responsabilizado criminalmente qualquer pessoa. Ainda conforme a polícia, se constatado que foi um erro humano, a pessoa vai ser responsabilizada. Pois se todos os materiais que tivessem no depósito acabassem explodindo, os danos atingiriam mais de 100 metros quadrados naquela área. A área ali, para quem visualizou o local, e as imagens da perícia também deixou isso bastante claro, houve uma destruição de grande monta do prédio principal ali do recinto em que estava estacionado esse caminhão e que era dessa empresa, e também de locais próximos. Então pela constatação do perito, colocou em risco um perímetro de 100 metros ali do local inicial onde teve início as explosões. Está aí o delegado Dr. Osmir, que voltou aqui para a região de Maringá, né Dr. Osmir? Dr. Osmir já foi delegado-chefe aqui, assumiu como delegado-chefe lá em Londrina, e aí depois falaram para ele, você quer ir para onde? Ele falou, eu quero voltar para a minha região de Maringá, que eu amo aquela região lá. E ele está hoje como delegado aqui na nossa região, e ele que está na investigação, e ele que divulgou aí o laudo, a gente ficou sabendo, e você viu em primeira mão aqui a informação. Então, pelo laudo que já chegou, um daqueles cilindros, porque o caminhão carregou vários cilindros, mas um daqueles cilindros foi colocado a carga a mais. Claro que agora vai ser investigado se foi um erro humano, né, se alguém colocou a mais, ou se foi uma falha na máquina que colocou mais gás do que era permitido no cilindro, e como ficou com a pressão bem maior, no momento que o caminhão chegou na empresa, parou, de repente o cilindro não aguentou e, pum, houve a explosão. Na explosão, pegou fogo e depois, com a caloria, né, outros cilindros também explodiram ali no local. Graças a Deus, como a gente falou já na época, né, não teve nenhuma pessoa ferida, foi um susto muito grande, aqueles pedaços de ferro voando para o céu, teve pedaço de ferro que veio chegar aqui, perto aqui, do Horto Florestal, entendeu? Olha para você ver a distância. Teve na rua de trás, caiu o cilindro, o par de cilindro que acertou o carro, e realmente uma explosão muito grande. E agora a polícia tem esse laudo que confirma que um daqueles cilindros lá foi colocado a carga muito maior do que era permitido e necessário também ali no local. Olha, de Maringá, agora vocês vão ver uma notícia que vem da região de Barbosa, Ferraz. Você pensa numa cidade inteira, Barbosa, Ferraz, uma cidade inteira revoltada com uma decisão que...